Beleza, pessoal? Vou falar aqui sobre um problema sério aqui, ó. Tráfico indevido na interface de entrada de link no upload. Visto aqui, ó, o upload está a 400kbps, sendo que as outras interfaces de entrada, de saída, de... pra cliente, interna, provavelmente, é... interface interna, não está tendo nenhum consumo, só a interface de link, ó. Está aqui apresentando um consumo mais alto. Então, a gente precisa descobrir de onde que vem esse tráfico indevido, que tipo de serviço que é. Pra isso, a gente clica com o botão direito em cima da interface, vamos em Torch, foi desconectado, vou me conectar novamente. Atualmente, a gente vai ter um problema de conexão. Porque aí, como está lento a conexão, a gente vai ter um problema pra fazer esse trabalho aí de bloqueio. Vemos em Torch, vamos aqui selecionar porta e protocolo. E clicar em Start. Se a gente tiver sort, ele vai mostrar o que que é que está gerando esse tráfico. Opa, já apareceu aqui. Importante. Está usando a porta DNS, ó. Partindo de vários destinos, a um único destino aqui, ó. DNS. Então, isso é um ataque. Certo? E, vamos de novo aqui, se a gente consegue. Opa, beleza. Aí, agora aqui, ó. O protocolo UDP. Protocolo UDP sendo usado pra ataque aqui, utilização indevida. Não é nenhum ataque, é uma utilização indevida do seu DNS. Então, a gente tem que fazer esse bloqueio aqui. Como é que a gente vai fazer esse bloqueio aqui? A gente já sabe, fizemos aqui um filtro, né, utilizando o Torch, colocamos aqui o protocolo e a porta. Já sabe que está sendo utilizado indevidamente. Pra gente ter certeza, vamos pegar um IPD, esse 107. Vamos saber de onde que ele vem. A gente copia aqui, vai no site, cola aqui dentro. E tem aqui o resultado, ó. Está vindo da Califórnia. Então, provavelmente, com certeza, é um acesso indevido. A gente, nesse quesito, vindo de fora de qualquer outro lugar, China, qualquer outro país, Germânia, qualquer outro lugar que estiver vindo, a gente pode ter certeza que é uma invasão, uma tentativa de utilização indevida do seu DNS. Então, a gente já sabe o serviço, já sabe o protocolo. Então, vamos lá, bloquear. Então, a gente vem aqui, IP, Pyro. Na primeira aba, dá um maisinho. Xain, vamos escolher aqui se ele deixar. Input, se ele não deixar, a gente vai ter que entrar aqui várias vezes e tentar fazer esse negócio aparecer. Aqui, Input. É o protocolo. A gente vimos lá que é UDP. UDP. Cadê UDP? UDP. A porta, a porta DNS. Pra quem não sabe, é 53. E a interface que está vindo é Speed. Speed, está escrito. E a gente vai bloquear. Fazer um Drop. Vai dar um W. Primeiramente, um comment. DNS. Drop. 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 Vamos torcer pra dar certo. Ela vai ter que cair aqui embaixo. Embaixo dessa outra regra aqui. Se a comunicação estiver boa, vai ser aplicada. Vamos conferir aqui certinho. Depois a gente até habilita ela. Deixa eu ver aqui. Interface. Só pra explicando. Shine Input. Então vai ser entrando. Protocolo. Não deu pra falar. De novo. IP. Fire. Beleza. Foi adicionado aqui. Vamos colocar um comentário aqui. DNS. DNS. Drop. Vamos conferir rapidinho aqui. Pra gente habilitar já. Pra não cair a gente. Shine Input. Que é entrando. Input. É... Protocolo. UDP. Porta 53. Interface. Entrando pela interface. Speed. Ação. Drop. Aplica. Vamos colocar um Enable. E OK. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha. Opa. Tá melhorando a coisa aqui. Vamos ver se ainda continua. Vamos marcar aqui. Protocolo e Port. Start. Já começou a ser mais rápido. Mas vamos ver ainda se... Olha. Tem muito ainda aqui. Tem muito acesso ainda. UDP. Só que as conexões... Ó. Zero. 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 Já diminuiu a velocidade aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Zero. 180. 110. Zero. Zero. Zero bastante. Vamos ver se isso aqui vai sumir. Essas conexões aqui. Essas conexões aqui. Se sumir, seria ótimo. Vamos diminuir aqui. Procurar para o passo para a gente ver. Olha aqui. Drop DNS. Olha aqui. Visivelmente a gente já vê. O tanto de conexão que está sendo dropada. Somente no protocolo UDP. Para garantir. Vamos colocar o... TCP também. Fiz uma cópia. Pressiona aqui TCP. Aplicar. E OK. E OK. O TCP não está tendo nenhuma. Ótimo. Mas o UDP. O negócio está... Está bravo aqui. Estão querendo. Ele todos querendo. De todo jeito. Conexão. Aí é o seguinte. Esses bloqueios aqui. Esse bloqueio. É para o DNS. Mas pode ter outros. Outros acessos. Aí vai depender de cada aplicação. De como é feito. Cada servidor. Qual a necessidade de cada um. Mas de início. Eu acredito que... Esse bloqueio tem que ser feito. Quase todos. Quase todos. O servidor. Para não ser utilizado indevidamente. Esse protocolo. Esse serviço. Visivelmente. Visivelmente diminuiu. Mas ainda. Vamos ver aqui. Se ainda está tendo tentativos. Está tendo tentativos aqui ainda. Vou pegar um IP aqui. Para descobrir aonde que é. Esse aqui. Texas. Vamos ver mais aqui. Vamos ver mais aqui. Agora. Agora. Visivelmente. A gente vai ver. Ó. O gráfico. De utilização aqui. Bem menor. Do que estava. A utilização estava. Chegando até. 3 megas. Até de upload. Vários megas de upload. 2 megas de upload. Para esses dois bloqueios. Ainda. É bom. Sempre colocar. Também. A porta. 8080. 8080. 8080. Do prox. Tem acesso. Externo. Externo. De alguns aplicativos internos. Por exemplo. Se você tem um servidor interno. Que precisa acessar. De fora. Então. Ou. Se você não tem nada. Nesse sentido. Você poderia fazer um bloqueio. Um bloqueio total. Vamos supor que. Poderia fazer aqui. Input. Escolher aqui. A interface. De entrada de link. A ação aqui. Drop. Aí. Nenhum acesso de fora. Seria permitido. Mas sua navegação. Fluiria normalmente. Não teria problema nenhum também. E aí. Você poderia ir liberando. Aos poucos. Todos os acessos. Que fossem. Necessários. Poderia fazer um drop. Total. E aí. Liberando. De acordo com a necessidade. Não é esse caso aqui. Esse caso é. Diferente. Não tem como a gente fazer isso. Olha. Melhorou. Melhorou bastante aqui. Mas ainda. Está tendo. Um assistente ativo. Vamos ver aqui. O protocolo. O porto. Tendo um assistente ativo. Porque eles já estavam. Conectados. E utilizando. Então. Essas. Essas. Tentativas. Ainda continuam. Até que a pessoa. Desista. Ver que aquele DNS. Não responde mais. Ou. A utilização de um sistema. Que faz. Essa troca de DNS. Automaticamente. Ele já verifica. Que esse DNS. Não está mais respondendo. E aí. Ele. Para. De surgir. Aqui. Essas tentativas. Ele vai parar. De surgir. Essas tentativas. Beleza pessoal. Então. É só isso. Por enquanto. Agradeço. A atenção. De todos. Sei que foi muito rápido. A explicação. Não sei. Se você vai entender. Muito bem. Mas é. Isso aqui surgiu. Agora. De repente. Então. Eu resolvi fazer o vídeo. Aproveitando. Já. Porque. Isso não acontece. Todo momento. O que acontece. Muito. É. Surge esse problema. Aí. O pessoal. O cliente. Ou a pessoa. Lá do outro lado. Pega o microchic. E desliga. Reinicia ele. E aí. O que acontece. Esse discador. Que está aqui. O PPO e Olt. Ele desconecta. E assume outro IP. E ao assumir outro IP. Ele demora. Para que esses. Scanners. Externos. De outros países. Scaneiem. Esse IP. E verifique. Que ele tem um DNS. Válido. Livre. Para ser utilizado. E aí. Começa tudo de novo. Começa a ficar lento. 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 Vai indo. Vai consumindo. Todo o seu upload. Até um certo momento. Você não consegue navegar. E não consegue saber mais nada. Aí você vai lá. E reinicia de novo. E aí. Começa o processo de novo. O ideal. É descobrir o problema. E. Matar o problema. De uma vez por toda. Aqui a gente. Conseguimos identificar. Esse problema em particular. Esse problema em particular. Mas nada impede de estar surgindo outro problema no futuro. E por enquanto é isso. Até mais pessoal.